Eu passei tempo demais fazendo piadinhas de baixa qualidade. E sem perceber, transformei minha casa numa enorme sala da quinta série. Tá indo fazer churrasco? Não, por quê? E esse linguição aí? Agora minha mulher não consegue mais parar de fazer piadas ruins. Ela se tornou uma tiazona. O que tem pro almoço? Meu buraco no teu grosso. Eu tenho medo do monstro que eu mesmo criei. Não adianta se esconder que hoje é você que vai esconder esse peru na minha bunda.